Cineis agora respira mais aliviado. O irmão dele é dependente químico e havia fugido da clínica onde estava internado. Foram dias de angústia e falta de informação. Mas depois que a Record divulgou o caso, as coisas mudaram. Ele ficou mais ou menos uns 15 dias desaparecido e nós tentamos procurar ele, nós mesmos, o pessoal da clínica, eu, alguns amigos na rede social. Mas nós não encontramos. E aí nós só realmente encontramos quando nós procuramos alguém aqui da Rede Record e nos trouxe aqui no programa Cidade Alerta com a Silvier. E foi imediatamente, quando foi dois dias depois, nós encontramos ele na região do Buena Vista, na saída de Guapó. Outro caso mais recente também teve um desfecho feliz. Na semana passada, a Edna estava desesperada à procura do filho Gleidson, que já estava fora de casa há nove dias. Até então não tinha nenhuma notícia, né? Não, já tinha andado em ML, hospitais. Fui na delegacia, fiz dois BO, já tinha andado nas ruas, fiz o que pude. Aí recorri para a Record, né? A minha única solução era a TV. E durante esses dias, só desespero, sem ter notícia. Só desespero, sem dormir, trabalhando à noite, desespero total. Não sei se eu encontrava ele vivo, morto, machucado. Estava optando para tudo já. A gente vai trazer agora um caso de um desaparecido. Ele saiu de casa no dia 19 de dezembro, às sete da noite, aí não apareceu mais. É o seguinte, o Gleidson, ele sofre de esquizofrenia e precisa tomar medicamentos controlados. Segundo ele, queria apenas dar uma volta, até mesmo viajar para outro município. E durante o horário em que a Edna participava ao vivo do Cidade Alerta, estes policiais aqui encontraram o Gleidson. O abordaram, o soldado Patrocínio, o soldado Félix e também o cabo Hugo. Como é que ele estava, cabo? Ele estava sentado ali na proximidade da rodoviária. Notamos que ele estava meio desorientado. A gente, patrulhamento montado, fez a abordagem nele e checou os históricos dele. Foi constatado que ele tem uma ocorrência de desaparecido. Aí foi o momento em que a equipe entrou em contato com a mãe, informando que ele estaria naquele local. Este vídeo mostra o Gleidson pouco depois de ser encontrado. Perceba que ele aparenta estar desorientado. Agora, com banho tomado e bem vestido, ele disse que não vai mais deixar a família preocupada. Nunca mais vou fazer isso, não quero mais dar preocupação para minha mãe, não. Ver se eu consigo um emprego aí, entendeu? Eu sempre trabalhei, graças a Deus. Ver se eu consigo um emprego e viver minha vida feliz. Dois casos em comum mostrados na tela da Record e que tiveram um final feliz. E em 2019, seguiremos essa mesma linha editorial. Informar e mostrar histórias como essas, que ajudam as pessoas. Eu estou muito feliz pela Record, por todos. Quero mandar um beijo para Silvia, para cada um de vocês, os policiais, que me deram esse apoio. Porque eu fui muito bem acolhida lá, muito. Você estar perdido é muito ruim. Agora, o mais ruim é você procurar um perdido. E você, às vezes, passa perto e não encontra. Mas, graças a Deus, mais uma vez eu quero agradecer a Record, o programa Cidade Alerta, né? Mas eu quero agradecer o bom Deus e as pessoas, né? Porque sem as pessoas, a gente não poderia encontrar.